Os gastos com cartão de crédito aumentaram no ano de 2020, reportagem de Beatriz Manfredini. Os brasileiros compraram mais no cartão de crédito durante 2020. Em um ano de pandemia, com o orçamento mais apertado, o uso desse tipo de pagamento subiu 30%. É o que apontam os dados da Real Card, especializada em assessoria e administração de cartão de crédito. Segundo Gabriel Ferreira, diretor comercial da empresa, o crédito foi muito usado por quem ficou assustado com as medidas de quarentena. No início da pandemia, o pessoal queria estocar alimento e remédio. Então eles correram para o supermercado e usavam 100% do limite, ou na drogaria também. Comprando nas farmácias, comprando tudo, estocando remédio e alimento. Então o auge do cartão foi bem no início da pandemia mesmo. Além do aumento nas vendas por cartão de crédito, de acordo com os dados da empresa, a inadimplência também subiu no período, passando de 3% para 5%. Outro recurso muito utilizado pelos brasileiros foi o pagamento mínimo da fatura, que cresceu 20%. Para Gabriel Ferreira, os números refletem o cenário da pandemia no Brasil, principalmente para trabalhadores autônomos e das classes C, D e E. O especialista explica que para 2021, a tendência é que o crédito continue sendo um meio muito utilizado. A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que a média das famílias endividadas subiu em 2020, ficando em 66,5%, o maior índice da série iniciada em 2010. A inadimplência, segundo a CNC, também bateu recorde. 25,5% das famílias brasileiras tinham contas em atraso no ano passado.